E a conimação que a unidade clínica do Hospital Universitário da UFP tenta começar o dia de muitas pessoas que se encontram na fila de espera. Mas toda essa brincadeira tem um propósito maior, que é o de conscientizar a população, principalmente da terceira idade, sobre o Alzheimer, doença que atinge 36 milhões de pessoas no mundo. No dia 21 de setembro é o dia mundial de conscientização do Alzheimer. Não seria uma comemoração, mas uma ação de conscientização, de educação da população como prevenção, como formas de prevenir. O interessante é que as principais formas de prevenir o Alzheimer seriam mudanças no estilo de vida, mudanças na alimentação, mudanças em relação à atividade física ou sedentarismo e mudanças também em relação aos pensamentos, à inteligência. A gente quer passar a ideia de que envelhecer bem não é uma questão de sorte. Envelhecer bem é uma decisão diária nas nossas escolhas. Todo dia nós temos o poder de decidir se vamos envelhecer com saúde ou se vamos envelhecer com doenças. Nesse dia mundial de prevenção à doença, a unidade clínica do hospital resolveu justamente mostrar que não é porque o ser humano envelhece que a vida precisa ser de enfermidade e dificuldade. A gente hoje tem a velhice como novidade, não é nova, mas é novidade, né? O que eu vou fazer com ela? E as ideias aqui é trazer o humor, trazer a brincadeira, trazer a reconexão com você mesmo, trazer alimentação saudável, atividade física. Você hoje tem assistido os trabalhos científicos de prescreverem medicamento para Alzheimer. Porque assim, uma vez diagnosticadas as demências, elas não têm cura. Então a gente precisa postergar, melhorar a qualidade de vida para que o cérebro fique mais puro possível por mais tempo. E aí assim é cuidar do que eu como, do que eu faço com o meu corpo e meu físico. E muito importante, a gente está no setembro amarelo, que fala do suicídio. O suicídio e a alusão do violeta com o amarelo, que fica uma combinação muito bonita, é que depressão e sintomas psiquiátricos são fatores de risco para a demência. Então temos que cuidar muito da mente. Exemplo é o seu Fernando Chaves, que além de viver plenamente os seus 60 anos, resolveu com a circoterapia ajudar outras pessoas a perceberem que o mundo também pode sorrir para você. Eu atendi o convite da doutora Glenda para fazer essas experiências, tá? E tem dado muito certo. Primeiro, porque quando você trabalha a atividade de existência, o circo só te eleva. Você vê um trapézio lá em cima, tudo lá em cima, ele só te eleva. Afora o mundo colorido. E o prazer, eu posso te dizer, uma vez uma pessoa ao rodar um pratinho disse que felicidade. Então a gente encontra a felicidade num simples gesto e é isso que a gente está querendo fazer. Mas o princípio de tudo é envelhecer com dignidade. Não tenha vergonha de ser velho, porque velho não existe. Como dizia a dona Canu, né? Por que você é velho? Porque você não morreu. Então se eu estou vivo, eu preciso viver. Realmente viver com alegria é melhor ainda.